Música E aí aconteceu o que na Guarida? Aí você ficava aí, eu fiquei aí 15 dias Marcelo, só pode fotografar lá pra cá Eu fiquei aí 15 dias nu Dentro da Guarida Mas não era essa, era uma igual lá embaixo Era essa mesmo, só que a parte de baixo A parte de baixo, que aterraram, fecharam Ela era fechada Ela era fechada, ela era toda pintada de vermelho Mas ela não era usada como Guarida Em cima sim Em cima sim, mas a gente ficava lá embaixo E embaixo o que que acontecia? Era um ferrolho, na tranca Era uma solitária Era uma solitária pequena, que não dava pra ficar em pé Era toda pintada de vermelho E tinha umas inscrições assim Fui barbaramente Torturado Aqui Se você puder evitar de ser preso Melhor uma coisa assim Uma das frases que eles mesmo fizeram Pra poder apavorar Agora só pra entender Quer dizer, a tortura era a pessoa ficar presa ali Não havia, não havia Dentro nem cabia Não, não No meu caso é o seguinte Eu ficava olhando Tinha umas graves Você ficava olhando, ficava invisível A minha mulher estava presa Aqui em cima, ela descia O objetivo é que ela me visse A gente via eles circulando ali E daqui a gente viu o pessoal entrando na tortura ali E daqui você era levado pra lá Pra ver se você falava Pro conta do jeito E ela falava me vendo ali Eu fiquei aí 15 dias Meu pai também ficou aqui 15 dias Ele foi torturado lá E disse que ficou aqui muito tempo Ele ficou preso aqui muito tempo Era horrível Porque não dava nem pra se esticar Deitado Que é muito pequeno E não dava pra ficar em pé Mas você não se esticava não Seu pai ficou mais Porque ele teve um problema aí Que a gente reclamou Ele desmaiou Tomou uma injeção Que ele não sabia E aí eles puniram ele Mandaram ele de volta pra cá E ficou mais uma semana Ele não falava Não era isso Ele disse Isso já foi depois Agora você Lá embaixo agora tem alguma coisa? Não tem nada Não fechado Tinha uma janela voltada Pro lado de cá Eu sei, na parte de baixo Tá toda a vedada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Aqui tem um outro detalhe Essa guarida não era usada Somente para os presos políticos Era também para um militar Que era apanhado Ou denunciado por alguém Por um infiltrado Também vinha pra ali Paulo Roberto Ficou 15 dias aí Com roupa e tudo Fazendo todas as necessidades Era parceiro meu Um dos que me ajudavam E era um calor Os aparelhos lá no mar E frio de noite 15 dias Daqui ficava muito homem E a mosquitada Isso tudo aqui era mato Era um mato alto Era muito mosquito Você não conseguia dormir De tantos mosquitos Eles se demoravam Era uma tortura bárbara Surgiu tudo Jogou a hora e tudo Foi uma coisa horrível Foi de livro A gente via Foi uma coisa De revirar Tinha gente nova que chegava e ficava pra cá Nós ficávamos aqui pra cá Nós mulheres ficávamos aqui E aí quando os presos chegaram Nós chegávamos aqui Nós chegávamos aqui E tinha uma sala que eu acho que essa era a maior Que a gente tinha um mesão Onde a gente reunia, discutia, recortava jornal Resolvia a nossa vida Fazia tudo a mesa Qual é que era a rotina Vocês comiam na cela Comíamos na sela Ou a carceragem passava E o racho de manhã cedo E nós tínhamos um privilégio Os meninos ficaram na tranca Que nem a gente falava O que é o corpo todo E nós ficávamos com a nossa testa Então nós circulávamos E depois chegávamos Vocês poderiam usar o banheiro Sem necessitar Chamar o cacereiro Eu ia direto Os meninos estavam na tranca Só no início No início eu fui do lado de lá Tinha que chamar o cacereiro Aí você estava tracado Nós faziavamos tracado Aqui era a terra E aí faz sentido Ter as mulheres do lado dos homens Porque se a mulher se impediu Mas liberdade É, no princípio nós ficávamos No princípio foi mesmo Nós ficávamos juntos Vendo, saí todo mundo na tranca Pra ir no banheiro Era acompanhada pelo cabo E depois nós fomos todas Transferidas pra cá Aí a nossa vida Deu uma melhorada Abriram as portas E a gente frequentava o banheiro Lembrando sempre Dos arames farfados Era tudo muito arames farfados Porque... O tempo todo que a gente ficou aqui Tirando um mês e meio Mais ou menos, né? Nós ficámos todos... Então, essa é a varanda Já era aqui o arame farfado Em 7 de junho Eu cheguei em 7 de junho E saí em 10 de junho E aí ficámos todas juntos Você saiu? Não, mas você chegou antes Eu cheguei depois Não, depois de 3 de paginão A gente chegou junto Porque a gente ficou lá embaixo Juntos primeiro Eu saímos juntos 2 meses antes Eu saímos juntos Mas lá embaixo Pois é, lá embaixo 3 de paginão A gente veio juntos Sai junto Quando a gente saiu Para a gente fazer essa lixo Para a gente fazer essa lixo Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Você lembra? Mas a diferença É que aqui Quantas pessoas ficavam aí? Entre 6 e 8 Sempre do mesmo sexo Homens ficavam nessa sala Mulheres ficavam lá E qual era o regime desse dono torneário? De horário? De banho? O regime era assim O rancho era o regime do cartel O rancho na hora deles Tinha uma capaceiragem ali fora Eles traziam as bandeiras aqui Vocês comiam aqui dentro mesmo? Passaram o carrinho Cada vez que você viajar a bandeja As cenas eram desse tamanho? Era desse tamanho Sabe? Essa era uma certa de lixo Essa era a cera inteira Essa mora em mim Tinha de agráfes É, na minha cela A porta era de madeira Era um cariá É, ele lembrou de ser uma porta dupla Porta dupla aqui Com visor Não, e aí uma daquela Amela, duas eles estiravam Para passar comigo Não, a porta ali A cela era de grátis Agora tinha uma de grátis Não, tinha uma de grátis Não, mas as cenas eram bem maiores A minha era... Não, essa não é dos homens Não, é que a sua é do outro lado Estou certo Então, a minha era quatro, dois, dois A cena era mais ou menos Quatro, dois, dois Porque aqui está dando um efeito Porque é menor por causa desses armários Lembra que não tinha os armários Não, não, é que dá uma certa Era seis beliches Dois a dois Dois beliches Dois beliches Dois beliches Quatro beliches Dois beliches Você trazia uma comida aqui? Não, porque aqui com beliches Aqui era para oito pessoas Quatro beliches Tem quatro beliches Dois e dois Não, não, não Era dois beliches com superior e inferior Três jogos Três jogos Três jogos, né? Porque eram sempre Três variações Na nossa sala era oito Talvez variações Dois Tinha um beliches aqui Dois aqui Dois aqui E banheiro vocês Banheiro a gente Tinha que fazer as necessidades Tinha uma lata A gente botava a lata Do meu xixi Não, não Não, não Mas a gente É uma coisa 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 É um banheiro de noite A gente não deixava A gente tinha que ter a lata Aí ficou a famosa A história do pavão Imagina o que fazia No jornal A gente não era em pó Aí criou um problema Isso aí Porque o problema de carro A gente não estava perdendo Mas é porque Tinha gente que estava com diarreia A comida nem sempre era boa Eu sou diabético Por isso Se eu tivesse Três horas aí A gente foi E aí Se fosse o toque De regolher Às dez horas da noite Você não faria mais no céu E aí Quando eu era Para ir do banheiro Tinha que chamar O gente Tinha que acompanhando Você Chamar o guarda Dependendo da guarda Se fosse um guarda Mais camarada A rotatividade Era muito grande Não A clientela Ficava a mesma Durante muito tempo E a gente tem que fazer isso Para a roda Como a marinha Não queria perder Esse emprego Que a briga A gente tinha muito poder Quem era da marinha A gente tentava manter o máximo E quando se mantiveram isso aqui O pessoal não foi bem na grande É mal O pessoal não foi bem na grande Então o nosso processo Por exemplo Eu fiquei um ano e meio E fui condenado a seis meses Já estão me devendo Não sei o que fazer com esse negócio Porque a lei Depois eu fui julgado Eu fui julgado Eu fui julgado Até o ato Mas o mundo Até o portão todo aqui A gente cestava dois anos Foi julgado Era uma forma que você falou Era uma forma de poder No nosso grupo Da N8 Tinha umas pessoas Do Partido Comunista Também Tinha Aquela cronologia Tem que completar O outro do PC Que veio Que era com a rede estadual Do PC Macena Já Depois veio o pessoal Do PC Que não era o Mário Alves Mas era o Toledino Abrantes Era o Miguel Batista Que era do Comunista E depois Tivemos o curto de silêncio Que ligaram ao bloco Que ligaram ao bloco